O Projeto Samuzinho Ele iniciou em 2013, no primeiro ano da gestão do prefeito César Silvestre Então a gente teve a liberdade de criar esse projeto, que é em âmbito nacional Mas que não existia ainda no nosso município Então a gente começou com esse projeto em 2013, teve um projeto piloto Onde algumas crianças participaram e ele veio crescendo ao longo do tempo Em 2014, 2015 e 2016 ele ganhou esse novo formato com a formatura Com a integração das crianças com a equipe do SAMU na base E hoje a gente está dando continuidade do projeto que vem desde 2013 Com todas essas iniciativas Sempre trabalhando com os três pilares principais Que são as crianças como foco principal Os professores e a integração dessas crianças e professores Juntamente com os profissionais do SAMU Trazendo um ânimo maior, uma satisfação maior no momento do trabalho E mostrando também para essas crianças nosso dia a dia Para que a gente tenha como contrapartida a ajuda deles no combate ao trote E no melhor acionamento possível do serviço de atendimento móvel de urgência Que é totalmente dependente do tempo de resposta do nosso atendimento Então a satisfação é imensa Principalmente porque a gente tem uma bela equipe no SAMU Que promove esses treinamentos Então a gente fica satisfeito em dar continuidade a esse projeto bonito aí Obrigado Obrigado Obrigado